Depois do lançamento do Redmi Note 8, muita gente começou a me perguntar Olha, Wanda, se eu tô utilizando o Redmi Note 7, mas eu quero saber de você Se eu devo, se é recomendável, se vale a pena eu trocar o meu Redmi Note 7 pelo Redmi Note 8 Então eu vou sanar essas dúvidas aqui de vocês, né? Porque, mano, muita gente tá me mandando essa pergunta por causa do lançamento do Redmi Note 8 Muita gente tá com vontade de abandonar o seu Redmi Note 7 e comprar o Redmi Note 8 Então eu vou falar nesse vídeo aqui se realmente vale a pena ou não Confere aí E aí, galera, tudo beleza? Eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone E olha só, uma das perguntas que a galera tá me mandando bastante Mano, queria saber uma opinião sua Vale a pena trocar o meu Redmi Note 7 pelo Redmi Note 8? Bom, a princípio, o que você deve levar em consideração na troca do seu Redmi Note 7 pelo Redmi Note 8? Claro que eu, particularmente, hoje, se eu fosse comprar um celular da Xiaomi que custasse até R$1.300,00, como é o caso do Redmi Note 8, que tá custando esse preço aí, ou até um pouco menos na Amazon Brasil Eu compraria logo de cara o Redmi Note 8 porque ele entrega muito mais coisas se comparado ao Redmi Note 7 Primeiro você deve levar alguns pontos em consideração O primeiro deles é quanto você está disposto a gastar, ou se você pode gastar Ou se o Redmi Note 7, por exemplo, não tá te atendendo mais Se ele não tá te atendendo mais e o Redmi Note 8 entrega recursos que você está precisando Aí sim, vale a pena você trocar Mas fora isso, eu não vejo muita necessidade de você trocar o Redmi Note 7 pelo Redmi Note 8 Embora ele entregue muito mais coisas do que o Redmi Note 7 Como, por exemplo, três sensores de câmera Na verdade, são quatro, mas você pode utilizar apenas três individualmente Outra característica também muito interessante do Redmi Note 8 é o novo processador Snapdragon 665 Algumas características melhoradas em comparação do Redmi Note 7 Mas o principal dele é que provavelmente o Redmi Note 8, pessoal, corrige muitos problemas que foram encontrados no Redmi Note 7 Muita gente relatando o problema de retenção de tela Quais outros problemas? Problema no sensor de proximidade, né? Que quando você escutava um áudio, em vez de quando você colocava no ouvido o celular Para eu escutar um áudio do WhatsApp, por exemplo Em vez do som saindo na campainha, na parte de cima, baixinho Ele saia no alto-falante Então muita gente me mandou perguntas sobre isso Possa ser que o Redmi Note 8, né? Como é um novo lançamento, um novo lote de fabricação Ele tenha corrigido esses problemas Ainda tem outros problemas, por exemplo, também na questão do alto-falante, né? Ele estoura os áudios em determinadas situações Muita gente reclamou sobre isso Eu creio que o Redmi Note 8 corrige esses problemas Porque, por exemplo, outros aparelhos da mesma classe do Redmi Note 7 Não tinha esse problema nos alto-falantes, né? Ainda que não fossem os melhores alto-falantes Ele não tinha o problema do Redmi Note 7 de estourar os áudios em determinadas situações Então eu creio que vale a pena você trocar o Redmi Note 7 pelo Redmi Note 8 Por causa desses pontos aí Se o seu Redmi Note 7 não está apresentando nenhum problema Você não vê grandes necessidades de trocar o seu Redmi Note 7 pelo Redmi Note 8 Por causa das coisas que o Redmi Note 8 entrega Eu não vejo necessidade de você trocar Mas se for por outro caso, né? Você quer um aparelho mais atual? Vai fundo Troca o seu aparelho aí pelo Redmi Note 8 Você consegue, inclusive, vender o seu Redmi Note 7 facilmente nos grupos de Facebook, de WhatsApp É um aparelho que é muito fácil de você vender Você consegue vender aí rapidão por uns 900 reais, né? Mesmo sem garantia, né? Da fábrica Você consegue vender por esse preço aproximadamente Vai depender muito também da situação do seu aparelho, né? Se ele não tem nenhum arranhão Você consegue vender facilmente por esse preço Você vende e depois compra o Redmi Note 8 Ou compra o Redmi Note 8, né? Para não ficar sem celular E depois você vende o seu Redmi Note 7 por 900 ou 800 reais Você vai ter uma perda, né? De dinheiro do valor que você pagou quando comprou Mas você vai ter um ganho Que você vai ter um novo smartphone Então eu acho hoje um Redmi Note 8 Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar ele Eu ainda vou pegar essa semana que chegou atrasado na loja E eu ainda não tive a oportunidade de pegar o aparelho Mas ele vai estar aqui em minhas mãos Porque eu vou fazer vários comparativos Com o Mi 9 Lite Que já está em minhas mãos, inclusive Outros aparelhos da Xiaomi Como o Mi A3 Tem vários outros smartphones Que a Xiaomi costuma lançar um aparelho Um atrás do outro, né? Mano, e vocês sabem, né? Como é a situação Enfim, pessoal Eu espero ter respondido a sua pergunta Esse vídeo aqui é um vídeo objetivo Não é um comparativo, né? Comparar um Redmi Note 7 com um Redmi Note 8 Até porque eu já tenho um vídeo aqui no canal Falando sobre as características de cada um deles, né? Fazendo um comparativo Um breve comparativo Então esse vídeo aqui foi mais para responder Essa pergunta aí dessa pessoa que me mandou E essas informações que eu passei aqui Também podem ajudar outras pessoas Que talvez estejam com a mesma dúvida Ok? Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E aí E aí